Uma das aulas aí da nossa playlist aí, eu acho que ocorreu o seguinte, eu fui copiar uma imagem de um arquivo PDF aí para jogar lá no Paint e o PDF ficou engasgado, eu não consegui passar lá para o Paint, tá? Eu estou com o PDF aberto aqui, eu vou mostrar agora então rapidamente o processo, como é que é, tá? Qualquer PDF que vocês acharem aí, pode fazer um print screen ou quando tiver uma imagem, é só posicionar o mouse em cima e aqui, eu estava indo aqui em realçar texto, mas é aqui, copiar imagem, a gente copia a imagem, depois a gente abre aqui o Python, dá um CTRL V e depois a gente pode até redimensionar ela, eu vou botar aqui para 70% dessa imagem, não precisa ser tão grande Vou botar aqui, vou botar aqui para fazer um CTRL Z aqui, manter essa imagem aqui, tá? E deixa eu tentar fazer uma redução aqui E pode redimensionar ela, certo? Manter aqui a taxa de proporção, né? Vou botar aqui 90%. Tá? E aqui já vai aparecer aqui, tá? Posso recortar ela. Vou aqui em nova, não salvar. Tá? Já está menor a imagem. A imagem vai pesar menos, tá? As imagens que a gente coloca no e-book são imagens pequenas, né? E com poucos bytes, né? Com pouca nitidez para não pesar. Vamos salvar aqui como jpeg. Lá na nossa pastinha Clip Library Imagens do Atlantis, né? E aí a gente bota imagem 1, né? Mas faz uma descrição adequada para se lembrar depois, quando tiver que inserir lá no e-book, para a gente se lembrar direitinho, tá? Ainda dá para fazer, quando tiver uma tabelinha e a gente quiser fazer, trabalhar e inserir lá no e-book, né? A gente posiciona o, abre o PDF, faz um print screen da tela, né? Vai no Pint. Dá um CTRL V. Deixa eu ver aqui o que que eu uso aqui. Print screen. Acho que eu não apertei muito, com muita força ali, tá? Agora sim. E aí a gente vai aqui em cortar. Corta aqui. Recorta. Abre o novo documento. Não salva o anterior e... Dá um CTRL V, né? E vai aqui em salvar como. JPEG. Aí bota aqui tabela. Para a gente inserir lá no nosso e-book, lá, né? Que a gente está fazendo aí, tá? Então... Fechei aqui e vou aqui no nosso... Nossos arquivos aqui no Atlantis. Deixa eu abrir aqui. Imagens do Atlantis, né? Montar aqui as nossas imagens aqui, ó. Que a gente vai inserir lá no... No e-book. Retira aqui. Eu vou deletar aqui, que já está em dobro aqui. E a tabela aqui, ó. Olha o tamanho dos arquivos aqui. É Kbytes, né? São arquivos bem pequenininhos, né? Que vai possibilitar a gente inserir lá, depois, lá no nosso... No nosso e-book, lá. Então, na próxima aula, aí, vamos começar a trabalhar no nosso Atlantis, aí, né? Pegando o arquivo texto. E começando a formatar para gerar o e-pup. Tá? Então, até a próxima aula.